Jéssica 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 Vai pra Heldo Saxofone Suba os montes devagar Que o Senhor vai guerrear Certos duros para mim De um pericórdico ao mundo As trompetas soarão Avalando o céu e o chão Certos duros para mim Jerichó chegou ao fim A cantora Madonna comemora aniversário de 62 anos na Jamaica Erin Sheeran e sua esposa Sherry estão esperando seu primeiro filho Poema sobre o coronavírus foi a última postagem publicada por Moraes Moreira falecido em abril de 2020 O Roupa Nova anuncia que o grupo mudará o nome para Roupa Sempre Nova Essas e outras muita música boa aqui no intervalo de hoje que está começando agora Boa noite eu sou Beca Lirio e você é muito bem vindo ao canal Intervalos Music Hoje o programa está sensacional como sempre né E hoje quem faz aniversário é o ator Steve Guttenberg O Marrone de Locademia de Polícia que está completando 61 anos hoje E você lembra a música tema desse filme? Olha só Falando em música o Intervalos Music Trio canta agora novo som Um abraço E você lembra a música Oh Pra você O sorrir é mais Uma opção Para amenizar no teu coração Tanta tristeza Tanta dor Quanta solidão Tudo é razão Para amenizar o seu coração Tanta amargura Talvez pra você Viver já não faz sentido Mais alguém Já lhe falou Do amor de Jesus Ele está A lhe dizer Ele o ama Me ama Ele o ama Não sofras, mas Jesus Te ama Vem, irmão Me dê sua mão Abra o coração Deixa a paz De Jesus E mudar a sua vida Diga não para as ilusões deste mundo mau E levante suas mãos para o céu Com fé no coração Cristo é amor E vai lhe fazer feliz Mas alguém já lhe falou do amor de Jesus Ele está A lhe dizer Que o ama Te ama Ele te ama Não sofras mais Jesus Te ama Vá, vá, vá 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 Mais alguém já lhe falou do amor de Jesus Ele está Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá O intervalos toca agora pra você Mais um sucesso gosto Mas antes eu tenho que te lembrar Que sua participação é mega importante pra esse programa funcionar Senta o dedo no like aí Continua comentando Traz mais gente pra assistir nossa live E contribua Sua ajuda faz toda a diferença E sem falar na sua inscrição no canal Que inclusive está batendo essa semana A marca de mil inscritos E é graças a você Sensacional, hein E a gente ouve agora O sucesso dos anos 90 De Carlinhos Félix Basta Querer Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar Que eu me abri pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Há um clima todo diferente Que aquece e mexe com o coração da gente É como o sonho É como o sonho Eu lhe dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Mas não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar Que eu me abri pra te amar Eu preciso perguntar Te amo Há um clima todo diferente Que aquece e mexe com o coração da gente Do saxofone Vai ao verdade Amor 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 É como um sonho É como um sonho E um minuto inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta que lembra de ter Outra vez E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ter Outra vez O Intervalos Music é um canal para os apaixonados por músicos como eu e você E tem muita coisa bacana aqui nesse canal A minha dica pra você é que além de se inscrever Você precisa ativar todas as notificações pra não perder nenhum vídeo Porque dá trabalho, hein? Mas a gente faz com prazer porque sabe que você gosta Lançada em 1968 A música What a Wonderful World Ficou consagrada na voz rouca do cantor de jazz norte-americano Louis Armstrong A composição é uma parceria entre Bob Tilly e George David A gente confere agora What a Wonderful World Se você é músico ou é apaixonado por música E procura curiosidades sobre instrumentos musicais Dicas de como aprender mais fácil Dicas de como melhorar esse seu curso que você tá fazendo aí com o seu professor Ou se você é professor e tá querendo dar aquele upgrade no seu curso Aqui é o seu lugar O canal Intervalos é um canal para os apaixonados por música Eu sou o Jô Bernardino, professor de música E você é muito bem-vindo Vem comigo! O Jô Bernardino, professor de música O Jô Bernardino, professor de música O Jô Bernardino, professor de música Só треть a sua quantidade da música São stampado que a música Amém. 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 E pra tornar cada detalhe ainda mais especial, a gente veio fazer essa live no DDJ Espaço Music. Gente, pensa num lugar lindo. E além disso, aqui você pode fazer o seu show, trazer os seus amigos, ensaiar suas músicas e muito mais Exclusividade e sofisticação, o seu lugar é aqui Em 1984, o cantor britânico George Michael lançou o maior sucesso de toda a sua carreira Eu tô falando do hit Kelly's Whisman Aquela música que todo saxofonista de verdade tem a obrigação de tocar Que já até foi usada numa gafe que um músico sem noção cometeu em uma dessas canções, O Shipping Bem no meio do espontâneo, o ministro de louvor fez sinal pedindo um solo de sax, e adivinha o que aconteceu? Kelly's Whisman é uma composição do próprio George Michael em parceria com Andrew Wigeli O single vendeu mais de 6 milhões de cópias para o mundo e também fez parte da trilha sonora do Deadpool em 2016 Bora conferir, hein? Música 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 E para tornar a cada detalhe ainda mais especial, a gente veio fazer essa live no DDJ Espaço Music Música 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 DDJ Espaço Music Venha conhecer, fazer sua live, gravar seu set, praticar ou até mesmo fazer seu happy hour com amigos Temos estacionamento próprio, área lounge gourmet, cozinha, banheiro decorado e um audiovisual de extrema qualidade Para te surpreender, agende seu horário, nove 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 cinco nove oito meia nove dois DDJ Espaço Music Que tal abrir a porta do dia a dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver, pra ter, não é preciso muito A atenção na lição está em cada gesto No mar, no ar, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez, não Eu só tenho simples desejo Hoje eu só quero um dia termir bem Hoje eu só quero um dia termir muito bem Hoje eu só quero um dia termir bem Hoje eu só quero um dia termir bem Que tal Abrir a porta do dia a dia Entra sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal Fica sólido à toa Sorri pra qualquer pessoa Andar sem rumo Na rua Pra viver, pra ver Não é preciso muito Atenção A lição está Em cada gesto Tá no ar, tá no mar No brilho dos seus olhos Eu não quero Tudo de uma vez não Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero Que o dia termine bem Hoje eu só quero Que o dia termine muito bem Hoje eu só quero Que o dia termine bem Hoje eu só quero Rafael Macedo Bernardino Hoje eu só quero Um dia termine bem Hoje eu só quero Um dia termine muito bem Hoje eu só quero Um dia termine bem Hoje eu só quero Um dia Hoje eu só quero Um dia termine bem Hoje eu só quero Hoje eu só quero Se você é apaixonado por música como os inscritos no canal Intervalos Music, com certeza já ouviu muito o nome Deise Cipriano. Lembrou? Ela era cantora do grupo familiar Fat Family e tinha uma das vozes mais poderosas do Soul BR. Ela era cantora do grupo familiar. Elogiada por grandes nomes como Ed Mota, Leonardo Gonçalves, entre outros, Deise nos deixou aos 39 anos nova, vítima de câncer no ano passado. Você fica agora com um dos maiores sucessos do Fat Family, Jeito Sexy. Vem com a gente e dança, ser feliz e sonha, a noite não tem fim, você vai dizer sim. Oh baby, dança, 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 vem mexendo assim, não pare, pare, pare. Você é o jeitinho sexy, 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 sexy. No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me. Dança, 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 vem mexendo assim, não pare, pare, pare. Você é o jeitinho sexy, sexy, sexy. No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me. Dança, 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 vem mexendo assim, não pare, pare, pare. Você é o jeitinho sexy, sexy, sexy. No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me. Tudo que eu preciso essa noite é você Essa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor, eu preciso de amor Me puxe com esse seu jeito sexy Dizendo bem baixinho que eu quero saber Preciso de amor, eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Que outro amor não cabe Pode estragar, é bom parar Te quero demais, oh baby Dance, dance, dance Mexendo assim não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Dance, dance, dance Mexendo assim não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Vim com você, não parou de beber Vim com você, nem tentou me dizer Já não quero saber Já não quero saber Vim te chamar, vem pra cá, vem de vez Vem dançar comigo, deixa essa timidez Vem até o fim Vem até o fim Mas eu sei que você sabe Que outro amor não cabe Pode estragar, é bom parar Te quero demais Dance, dance, dance Vem mexendo assim não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Dance, dance, dance Vem mexendo assim não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Dance, dance, dance Dance, dance, dance Um novo espaço pra você Músico, DJ e amigos DDJ Espaço Music Venha conhecer, fazer sua live Gravar seu set Praticar ou até mesmo fazer seu happy hour com amigos Temos estacionamento próprio Área lounge gourmet Rosinha Banheiro decorado E um audiovisual de extrema qualidade Para te surpreender Agende seu horário Nove, 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 cinco, nove Oito, meia, nove, dois TDJ Espaço Music Oito, meia, nove, cinco, nove Bem, dei um tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na sua mão Se você quiser não pode vacilar Demora aqui Pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver Vindo com a maldade Com vontade chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Hoje eu quero e você saber se vai me acompanhar, chegar então vem, não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na sua mão, não pode vacilar, demora, ir pra te dominar, virar tua cabeça, eu vou continuar te procurando, ir pra escandalizar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver pirando, vem da maldade com maldade, chega e encosta em mim, assim Ah, 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 ah Ah, 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 ah E agora o intervalo nos prestigia dois irmãos que estão entre os maiores artistas capixabas Marcos e Rogério do Aço Doce, que farão uma super live no dia 11 de setembro, marca aí hein, e uma curiosidade que essa live vai ter uma participação nos saques do nosso Jô Bernardino, que desde os anos 90 é um dos produtores e maestros dos álbuns de Marcos e Rogério do Aço Doce, agora você fica com o Hit, volta! Pensei em você Meus olhos choram querendo te ver Eu tento te esquecer Mas não dá pra mudar Fico sonhando Com a hora de você aqui chegar Eu toco uma canção Só pro tempo passar Volta, que a gente tem tão pouco tempo Queria que nesse momento Você comigo pudesse estar Volta, me diz pra mim que você tem saudade Me veja, me ama e me fale E vai comigo sem pensar Pensei em você Meus olhos choram querendo te ver Eu tento te esquecer Mas não dá pra mudar Fico sonhando Fico sonhando Com a hora que você aqui chegar Eu toco uma canção Só pro tempo passar Volta, que a gente tem tão pouco tempo Queria que nesse momento Você comigo pudesse estar Volta, que diz pra mim que você tem saudade Me veja, me ama e me fale Suba no refrão 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 Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você Então vem Deixe os olhos pra não ver passar o tempo, quanto falta de você Hoje o bom amor perfeito no meu peito, sem você eu não sei viver Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar Então vem, que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou Então vem Saxofone Vai ao Bernardino Uma homenagem a todas as mulheres da música Maria Maria fecha com chave de ouro o programa Intervalos de hoje A gente agradece de coração a sua audiência e é claro a sua participação Você que contribuiu recebe aí o nosso carinho e gratidão Eu sou Beca Liri e vou ficando por aqui e o Intervalos canta Maria Maria de Milton Nascimento Curte aí Maria Maria é um som, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria Maria é um som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta E uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguentar Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana Sempre que traz no corpo uma marca Maria 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 mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre que traz na pele essa marca possui a estranha mania de tempo é na vida Ae, 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 ae Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um som e a cor é sua, é a doze mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mani Sola e banhão aqui do solo boninho Aê, 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 aê Aê, 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 a Se você é músico ou é apaixonado por música E procura curiosidades sobre instrumentos musicais Dicas de como aprender mais fácil Dicas de como melhorar esse seu curso que você está fazendo aí com o seu professor Ou se você é professor e está querendo dar aquele upgrade no seu curso Aqui é o seu lugar O canal Intervalos é um canal para os apaixonados por música Eu sou o Jô Bernardino, professor de música E você é muito bem-vindo Vem comigo! E você é muito bem-vindo E você é muito bem